A senhora é a senhora Herbert Richel. Obrigado. Agora, quem é a próxima para a posição de babá? Sou eu, Srta. Petronella Bruna. Os sobrinhos do Sr. Patinhas já estão terminando com a candidata anterior. Socorro! 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 O que foi que houve? Os meninos devem estar bastante animados. Socorro! Socorro! Não deveríamos reforçar a porta, Srta. Patinhas. Não. Os meus sobrinhos só estão escolhendo uma governanta. Os capetinhas não gostaram muito dessa ideia. Ah, entendi. Então, Srta. Trocadinho, como perito em moedas, o que está achando da minha coleção? Muito impressionante, Srta. Patinhas. É difícil ver uma peça da esloviana de sete centavos. É, mas não foi por isso que eu o chamei aqui. O senhor, por acaso, já viu alguma coisa parecida com isto antes? Não, não pode ser. Esta é uma moeda do tesouro dos sóis dourados. É impossível. Este tesouro é apenas uma lenda. Ou não é? Deve ser verdadeiro. Esta é a segunda moeda que veio à luz. Bem, não faz mais de dois dias eu vi todo um lindo carregamento delas. Se a lenda for verdadeira, então aquele ouro era apenas a pontinha do Iceberg. Onde está esta outra moeda? Está escondida de uma fortaleza bem no alto da cordilheira dos Andes. E o dono dela odeia visitantes. Sim. É, só que ele nunca teve que enfrentar o Sr. Patinhas. Eu vou pegar você, hein? Não deixam uma pena. Onde estão todas as governatas que eu deveria estar entrevistando? Bem aqui, Sr. Patinhas. Eu sou Bettina Patilda. A senhora não me parece muito experiente para o cargo. Ele não é não, Tio Patinha, ele não é não. Então por que é que eu sou a única candidata ainda aqui, Sr. Luguinho? Ele não é o Quinho. O Quinho sou eu. Para isso é uma deslavada mentira, Sr. Luizinho. Droga! Como é que ela sabe quem é quem? Dona Patilda, eu estou impressionado. Muito bem. Quais são as suas credenciais? Vou trabalhar de graça. Oh, é o meu salário favorito. Está contratada. Como é? Eu não quero nada a não ser casa e comida para mim e para minha netinha Patrícia. Pensando melhor eu... Por favor, Sr. Patinhas. Está bem. Parece que você não deve comer muito, não é? E esses monstrinhos podem aprender alguns modos com uma mocinha bonitinha por perto. Duas vezes. Eu estou falando. Ótimo, ótimo. Agora posso descansar sabendo que os meninos estarão em boas mãos enquanto eu estiver fora. Fora? Para onde estão vados, Patinhas? Para os Andes. E preciso de você, Professor Pardal, para inventar uma aeronave. Alguma coisa que se conduza bem em montanhas íngremes. Uma aeronave, não é? Então me deixe pensar no caso. O problema é aterrissar este avião. Ele deve ser capaz de se adaptar à face rochosa. Eureka, já sei. Eu chamei-lhe o Condor de Ouro porque ele vai flutuar pelos Andes como um pássaro das montanhas. Santa poupança! Quantos instrumentos! E como é que eu vou conseguir pilotar esta monstruosidade? Bom, existe um piloto idiota. Quer dizer, é bastante capaz de manejar esta nova aeronave. Essa não. Não é o... Nosso capitão Boeing. Lamento, meninos, mas uma aventura como essa não é própria para crianças. Mas a gente pode estudar, seu Patinhas. Telegrama, senhor. Sabem, meninos, formamos um grande time. Mas eu prometi... Então... Obrigado.